Atenção, a partir de agora, a partir de agora, todas as atenções estão voltadas para este palco. Bora rapaziada, chama ele diretamente de São Gonçalo, ele que graças a Deus faz um barulho danado, não só no Rio de Janeiro como no Brasil todo, vindo uma turnê agora salvador, e é muito gratificante para rola de funk saber que o cara que é oriunda de favela, oriunda de comunidade, hoje consegue atingir o público funkeiro não só do Rio de Janeiro, Como fora do Brasil E O Alexandre, o Bobô A hora de funk tem uma parcela Pode-se dizer que tem uma parcela muito grande Esse moleque ter chegado Até aqui, não é isso, Bobô? Isso aí tem uma história maneira no funk, tá ligado? Quem não conhece Tem que dar uma pesquisada aí Tá ligado? É mais um que o funk resgatou Tá ligado? E tem uma história aí, viaja o Brasil todo Por onde a gente tá passando O Jinho foi ou vai chegar E tenho um orgulho de ter botado ele no funk Não é a primeira vez que a rapaziada viu ele Na roda de funk Passou uma etapa lá na China Lá no Japão Mas Deus também já moldou E voltou mais pitbull do que já era E tá aí, de São Gonçalo pro mundo Ele mesmo, moleque doido Julinho da 10 E aí, família Caxias, família Dick O é o Dick Aí, sem neurose Primeiramente, agradecer a Deus Por me estar dando essa oportunidade De estar aqui Mostrando o meu talento Mostrando o meu dom, tá ligado? Que Deus sabe de tudo Eu tô hoje aqui, não é à toa Rapaziada da roda de funk Me abraçou, brindão Me deixou fortão E até hoje eu tenho essa mente, tá ligado? Que como? É um pelo outro Um ajudando o outro E Deus na frente Que o bagulho sempre vai andar, tá ligado? E hoje eu vou começar diferente, tá ligado? Hoje eu vou começar na putaria Porque os amigos tá aí Nem do Dick É só putaria Os amigos vêm na putaria E essa música aqui É pra mina que gosta Que sabe que nós é o perigo Sabe que nós é o caô Mas mesmo assim se envolve com nós, tá ligado? Elas sabem do caô E se envolve com nós Então, pega a visão A novinha se apresentou Na intenção de dar para os amigos Ficou louca porque já sabia Nosso bonde só tinha envolvido Logo depois eu já convoquei ela Falei pra ela não se apaixonar Ela falou tudo bem, tá tranquila Que só se envolveu na intenção de me dar Ela falou tudo bem, tá tranquila Que só se envolveu na intenção de me dar Então brota na base Apertei um pra não relaxar Fumaça subindo Uma dose de uísque Pra equilibrar o bagulho fluindo Já que ela quer se envolver Já tá na onda Então vem com a novinha Brota na minha cama Pra gente fuder Já tá na onda Então vem com a novinha Brota na minha cama Então brota na base Apertei um pra não relaxar Fumaça subindo Uma dose de uísque Pra equilibrar o bagulho fluindo Já que ela quer se envolver Já tá na onda Então vem com a novinha Brota na minha cama pra gente Já tá na onda, então vem com a novinha Brota na minha cama pra gente Hoje já tá na onda, então vem com a novinha Brota na minha cama pra gente Vou começar diferente hoje Tá ligado? A novinha se apresentou Na intenção de dar para os amigos Ficou louca porque já sabia Nosso bonde só tinha envolvido Logo depois eu já convoquei ela Falei pra ela não se apaixonar Ela falou tudo bem, tá tranquila Que só se envolveu na intenção de me dar Então brota na base Apertei um para relaxar a fumaça subindo Uma dose de um que vai equilibrar o bagulho cruindo Já que ela quer se envolver Já tá na onda, então vem com a novinha Brota na minha cama pra gente Já tá na onda, então vem com a novinha Brota na minha cama pra gente Já tá na onda, então vem com a novinha Aí, Nen Essa que eu vou oferecer pro meu mano Nen Que ele é brabo, meu irmãozão É o menor de fechar pra caralho Então Brotou no baile lá do Dick Junto com as amigas Olhou pra cara do Nen com aquela cara de bandida Deu um sorrisinho de canto de boca Ah, ah, ah Ela deu um sorrisinho de canto de boca Ah, ah, ah Sabe o que que ela quer? Sabe o que que ela quer? Sabe o que que ela quer? Ela quer rolar Sabe o que que ela quer? Sabe o que que ela quer? Sabe o que que ela quer? Ela quer, ela gosta que soque, ela gosta que mete살 Ela gosta que soca, ela gosta que mete Que mina maluca, olha só o meu convite Pula o muro de casa pra mamar os criados Que mina maluca aceitou o meu convite Pulou o muro de casa pra mamar os criados Ela pula o muro pra chupar meu pau no escuro Eu fico viajando vendo ela me mamando Ela pula o muro pra chupar meu pau no escuro Eu fico viajando vendo Me apaixonei por essa menina Fiquei encantado com seu jeito de sentar E aí ela bebeu dois copos de tequila A onda bateu, ela começou a se soltar Bum 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 de outro patamar Se você der bazil nem do dick vai sarrar Bum 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 de outro patamar Se você der o bate, o Alexandre vai... R2 Bum, 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 bum De outro patamar Se você der o bate, o Zé Pretin Que vai ser... Bum, 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 bum De outro patamar Se você der o bate... Eu vou começar com proibidão Olha, eu te falo a verdade Joga o dedo pro alto Que gosta da liberdade Aêêêêêê Sabe por quê? Sabe por quê? O Caí é do homem E o levanta é de Deus Eu tô na pista e de novo é a família Fortaleza Eu tava na minha base Eu tava tranquilão Do nada eles brotam Eu não entendi nada Rolou maior estresse Falaram o que eu faço Isso é mó covardia A campada de vacilão Eles podem a mata os outros E pensam que tá Foi a obra do inimigo Querendo me derrubar Jesus tá com nós Pode ter fé Que eu fui para o B10 Meu Deus é mó massacre Só sabe quem passou Lá que uma é colete Depois fui mais pra frente Foi lá para o BC Encontrei vários amigos Caiu mais uma bronca do Face E para o B10 E para o B10 Eu tive que tirar o caixi Caralho Cê pensa que acabou Lá vai churri mais uma vez Mas o B10 teve que tirar o caixi E agora o trem voltou Graças a Deus eu tô na rua Liberdade Quem quer liberdade Quem quer liberdade dos irmãos Canta aí Tá tranquilo Porque o mundo gira Ontem eu tava bubas Mas tá tranquilo Porque essa é nossa vida Ontem eu tava privado E hoje Mas tá tranquilo É o tique Ontem eu tava bubas E hoje Mas tá tranquilo Vou lançar essa Vou lançar essa Ontem eu tava abrindo Rapaziada o tique Tá aí presente O é o tique 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 Então Essa é hora pros amigos Lá do tique Tão privado Eu nem sei o dia E nem sei a hora Só sei que o é o tique Ei Rodson Só peço pro Eu nem tenho mais uma chance Uma oportunidade Que bacana Sofrer pelo seu filho Dentro da prisão Só quem sabe Como é que é o sofrimento Quem inventou as grades Não sabe a dor da saudade Tá ligado Eu vou voltar Pra esse lugar A liberdade 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 é dela pra nós Mano Eu vou voltar Liberdade pros amigos Eu não nasci Foi aqui não Vai chegar De menos em São Demonstrado São pronto pra loucura Andar todos Inciclônico A grossa E o corte de bandida Abeludo Esfajado Pra um gordão E o corte de bandida Hoje é hora É que nem casa Sozinha provocando Perdendo uma calcinha Quando vê o creitinho Ei creitinho Canta Crentinho ativo Crentinho ativo Pra caralho Ele é bravo E aí creitinho Olha o que aconteceu Foi numa noite linda E tudo aconteceu O Zé lhe prontou E o Zimão Relotador Descarregou E acertou O PN E o Zimão Que é bom Deu tudo E se o terror Acertou O Zimão No dia seguinte Sai do jornal Só gostado E agora Fudeu O Zimão Tá procurado E agora Fudeu Só pro invejoso Nosso bonde É do trem bala É o E aí recalcador Vai tomar no cu Recalquei É o trem bala Pô Bota caraca Bonde lá do Dica é o bonde Bonde da onda De punk É o bonde Tá ligado? Quero ver assim Nossa vida é dura Aqui Pra sua temboga Você tem que ver Com o velho A busca Confirando Nós não tens empatia Nós você ajudaria Mas se vacilar Tu vai vir Então dá o respeito Pra tu ser respeitado Então dá o exemplo Só vai multiplicar O bonde só fortalece Humildade Pureza Só de O Zimão já avisou Já passou a visão Não gosto de O Zimão já avisou O Zimão já avisou Mas não aguenta a bancada Vacilou Lá no DIC Foi criminoso Moleque mulherengo Maquinado Bem traçado Se mata Oi vida Louca 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 Valoriza a vida E se eu fosse gol Desde menor A minha história é dessa Pra quem foi Progado Não tem nem 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 nem